E aí, molecada, tudo bom? Estamos aqui no Forna e olha só o que adicionaram no jogo. Eu sei, eu tô meio atrasado, né? Lançou ontem, só que era pra outro vídeo e saiu. Aconteceu alguma coisa aí e não deu pra postar vídeo. E que da hora, quem tá pilotando esse helicóptero é um peixoto. E tipo, até agora eu não peguei nenhum helicóptero, eu não sei como funciona. Eu vi gameplay já, eu vi umas coisas legais. Mas esse é só o segundo dia que ele tá no jogo, então acho que muita gente tá indo atrás do helicóptero ainda. Vamos ver se a gente consegue pegar um. Bom, antes de qualquer coisa, eu já quero pedir pra você deixar o seu gostei e se inscrever aqui embaixo se você não for inscrito. E por favor, se você puder usar esse código aqui na loja, exatamente como tá aparecendo na tela dele, que tu me ajuda muito. Sério, o Maurício precisa de ração, ele tá com muita fome. Mano, ontem eu fiquei muito bravo. Eu consegui gravar dois vídeos e os dois foram desmonetizados. E aí, é por isso que não teve vídeo e eu não vou postar o vídeo assim porque, né, o YouTube vai ferrar o alcance dele e tal, né? E, pera, eu sou muito burro, eu nem sei onde tem helicóptero. Tem lá, né? Tem no parque, eu deveria ter caído lá. Que raiva, eu nem pensei nisso, mano. Quer dizer, eu esqueci, né? Mas relaxa, eu vou pegar ainda. Uh, que bom. Opa, falando em helicóptero ali, ó. E aí, cara? Uma coisa que eu fiquei muito feliz é que ele não atira, né, velho? Será que o cara vai pousar aqui? Pousa aqui, pousa aqui. Calma aí, mano, tô subindo. O cara já deve estar do outro lado do mapa já. Ou não? Ué, cadê? Pousou nada, né? O cara vazou e eu nem vi pra onde. Ô, cara aqui. Oh, boa. Uh, valeu. Tamo junto, garotão. Muito obrigado por isso. Alg, caraca. Esse loot tá bem legal, pra falar a verdade. Uma coisa que eu devia ter pesquisado antes é quantos helicópteros tem no mapa. A única certeza que eu tenho é que no parque tem um. Bom, na real, às vezes pode ser variado, né? Eu sei que tem uns helipontos, tipo, em vários lugares do mapa. Mas eu acho que não é, tipo, a cada heliponto tem um helicóptero, né? Ó, tô ouvindo um bichão, hein? Ih, ele pousou ali na agência. Mano, será que eu vou ter material suficiente? Não sei se estamos preparados pra ir lá na agência. Tentar roubar um helicóptero. Não vai dar certo. Epa, epa, epa. Olha, tem um aqui. Como assim ninguém pegou esse? Mano, isso aqui tem que ser uma trap. Opa. Eu ouvi granada. Deixa a granada aí. Tá. Peguei, peguei, peguei. Como que eu vou? Ah, ok. Ah, L. Ah, meu amigo. Como que sobe? Eu não sei. Mover para cima. Ah, olha só que da hora, mano. Opa, isso aqui não tava aqui antes, hein? E agora? Espera, os caras tão tretando. Calma, vamos estacionar isso aqui. Eu preciso muito tretar com esses caras. Ai, ai, ai. Olha, eu quebrando o helicóptero. Os caras tão aqui embaixo tirando. Não. Eu quero muito acertar esse cara, velho. Oh, o helicóptero explodiu. Só que ele caiu antes. Que laser absurdo, mano. Que kill muito maravilhosa. E tem um cara ali ainda. Ah, ele saiu voando. Olha esse cara. Mano, eu juro. Se eu morresse, eu ia ficar boladíssimo. De uma forma. Tem cara... Ah, não. Mano, nem sei onde tá esse cara, velho. Morre. 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 Por favor. Nossa, tamo vivo, cara. Mano, não é possível. Sério. Me dá esse shield. Isso aqui é bom também. Mano, usa esse kit. Minhas mãos tão suando. Nossa, o helicóptero tá ali ainda. O que eu vou falar aqui pode suar muito burro. Mas eu realmente não sei. É helicóptero ou helicóptero? Helicóptero, né? Helicóptero parece ser muito burro. E tem cara aqui de novo, mano. Não. Se eu morrer. Nossa, mano. Tem muita gente aqui. Ah! Tem quantas pessoas nesse lugar, meu Deus? Cara, a gente deu de cara com umas 200 pessoas. A gente matou cinco caras, tipo, do nada. Será que todo mundo tem o seu helicóptero pra sair voando aí? E aí dá um milhão de 30 pines, cara. Mano, sério. Falar helicóptero é muito burro, né? É até feio, na real. Mas, bom, a gente pegou um e eu gostei da experiência, velho. Sério mesmo. Foi legal. O fato dele não ter umas metralhadoras ali do lado já deixa ele muito melhor pra mim. Não pra mim, né? Melhor pro jogo. Ai, cara. Nossa, se ferrou, mano. Mas se ferrou muito. Calma aqui, ó. Nossa, cara. Que cara babaca. Eu tava arrumando as minhas coisas. Olha só que da hora, mano. Eu passo a atadura e ele faz uns rau, rau, rau ali na roupa, ó. Ó, se liga, se liga, se liga. É sensacional. Bom, tamo ferrado de vida. Eu acho que o caminhão tá ali ainda. Ó, o cara ali. Nossa, ainda bem que eu vi isso, mano. Nossa. Fica aí sem shield, bobão. Uma bala. É que nós dois estamos uma bala. Eu tô usando a minha atadura. Oh! Não. Não! Quanto de vida esse cara tem? E pera, eu acho que ele morreu de queda. Que é... Se ferrou. A minha câmera não foi pra ele. Shieldinho. Minha nossa. E essa sorte. Que da hora a gente toma shield a... Nossa, cara. Hum. Tá bom. Tá bom. Se ferrou aí, ó. Babá. Vou fazer algo arriscado, hein. Vou cair direto no parque. Tentar cair no helicóptero e sair voando por aí, velho. Vai dar certo? Provavelmente não. Porque todo mundo acha que tem a mesma ideia, né? Nossa, tem uns capanga aqui também, né, mano? Olha isso. Por favor. Calma, gente. Calma, gente. Não. Entra. Entra. Ah! Não! Entra! Sobe. Não! Ai, ai. Tem quantos capanga aí, velho? Esses capangas são melhores que os players normal? Tá, eu tô vendo aqui em lago e eu nem sei se tem helicóptero. Não tem, né? Ai, ai, ai. Que tristeza. Não tem nenhuma arma. Agora tem. Uma arma horrível, mas tem. Calma. Boa. Tem gente aqui em cima. Boa. Tem cara aqui, ó. Eu tô vendo ele. Ô. Cadê minha shotgun? Não acredito nisso. Ah, não. Por favor. Boa, mano. Caraca. Aqui minha shotgun. Eu deixei ela aqui, mas beleza. Tamo vivo, é o que importa. Eu pensei que a gente tava morto. Sério mesmo. O cara ali. Ô. Mano. Para. Para com isso, cara. Não, eu tô sem material. Não. Eu... Mano, eu não tava vendo ele. Eu olhei ali. Ele não tá... Isso não é nada bom. Nada bom. Nada bom. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Valeu pela shotgun. Socorro. Rapidão. Pessoas tretando. Tiros. Calma aí. Tretem mais. Deixa eu pegar esse baú rapidão que vai vir shield. Não. Eu não faço a menor ideia de onde o cara pode estar, na moral. Eu não faço a menor ideia de onde o cara... Pô, ali. Uhul. Toma aí. 33. Tem um cara em cima de mim. Aquele cara tá morto, velho. Socorro. Isso. Tretem. Isso tá morto. Deixa eu usar o meu shield. Tem mais 50 pessoas aqui. Meu Deus. Os caras tão tudo... Os caras não tão sóbrios jogando esse jogo. Eles tão usando algumas paradas aí pra ficar mais, né? E aí? Vamos ver quem acerta mais tiro. Vamos? Ah, rapaz. Por favor, né? Que dele aqui do gameplays, meu irmão? Isso é bom. Socorro. Toma esse shield. Ele tem shotgun. Já era também, cara. Pode usar shotgun aí, rapaz. Ah, não. Aí não, velho. Sempre a gente tá enfrentando umas 50 pessoas, né? Nossa, nossa, nossa. Socorro, meu amigo. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu respirar. Todas as partidas tão muito malucas. Cadê, mano? Não tem nenhum helicóptero por aqui. Eu preciso... Sei lá. Mano, cadê os helicópteros desse jogo? Olha isso. Ficou até noite aqui no forno. O céu tá lindo. E nenhum helicópterozinho nele. Ó, eu vi uma pessoa aqui na fre... Ah, tá. Não é muito bem uma pessoa, não. Opa, mas aquilo... Pera, aquilo é? Eu acho que não é. Eu acho que não é. É uma luneta, né? Mano, aquilo lá... Eu sempre acho que é um cara. Sempre. Eu sempre olho rápido assim e me lembro um rei do gelo, tá ligado? O bagulho é louquíssimo, cara. Epa, o que que é aquilo ali? Ah, um bagulho de bandagem. Pensei que era uma barret. Se bem que barretes não ficam assim, dando sopa, né? Tá, depois de tanta loucura, essa partida ficou extremamente parada. Ó, um cara ali na frente com RPG. Ha, ha, ha. Que engraçado. Deixa o cara lá. Pô, mano, é justo o cara que a gente encontra tem que ter RPG? Ah, não. Tem cara aqui, velho. Oh! Olha o HS que o cara me deu. Inacreditável pensar que isso é um HS, tá ligado? Eu tenho certeza que o cara me deu um HS de 80 e poucos. Chegou a hora de vazar. Oh! Meu! O que foi isso? E tem o cara aqui. O cara que me deu um HS de um milhão, ele tá do meu lado. Eu... Eu construí... Tava construído. Só caiu o anônimo Soccer Skin... Infelizmente, só tenho insuportável jogando um fornei agora. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui embaixo se você não for inscrito. E lembra, se você for comprar alguma coisa na loja ou mesmo se você não for comprar nada, usa o meu código exatamente como tá aparecendo na tela da Riquito. Me ajuda muito. E, mano, temos um novo membro aqui do canal. Então, quero mandar um grandíssimo salve ao único João Carlos do mundo. Muito obrigado, cara, por patrocinar o canal. Fico muito feliz com o seu apoio. E essa é foda, tá bujudo, é dói, tchau. Então é isso, gente. Obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando. Caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram, tô aqui embaixo na descrição. Eu postei foto nova no Instagram. E é isso, gente. Valeu por tudo. É nóis. E é isso, gente. Can I flirt for